Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar nhoque de ricota. O nhoque de ricota é muito gostoso, super leve e é ideal para aquele dia que você está de dieta, mas você não quer dispensar um nhoque delicioso. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de ricota, queijo parmesão, gema de ovo, farinha de trigo e sal. Eu vou começar esmigalhando a minha ricota. Agora eu vou adicionar o queijo parmesão e as minhas gemas. E agora eu vou misturar tudo isso aqui e vou colocando a farinha aos poucos para dar liga. Vou adicionando a farinha aos poucos, sem apertar muito, só misturando assim devagar, que é para não estimular o glúten e o seu nhoque ficar borrachudo. Agora eu vou acertar o sal do meu nhoque. A minha massa do nhoque está pronta, então agora eu vou fazer bolinhas, que nem brigadeiros, porque essa massa é diferente e eu acho que fica mais gostoso em bolinhas. Então, vamos lá. Bom, já enrolei meus inhoques e eu estou aqui com a minha água fervendo. Então eu vou colocar isso para cozinhar. E você aproveita para dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. É só você ir colocando as bolinhas na água fervendo com sal. E a hora que elas subirem, está pronto. Que nem um nhoque tradicional. Eles já estão começando a subir, então eu vou tirar. Meus inhoques estão prontos, dá uma olhada como eles ficaram bonitos. E agora eu vou servir com o molho basílico que eu acabei de fazer. Se você quiser aprender a fazer o molho basílico, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Então, vamos servir. Ficou delicioso e em menos de meia hora eu estava com o meu prato pronto. É muito prático, muito gostoso, vale muito a pena você fazer. E quando você fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Pasta and Roll. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Fala o que? Fala o que? Sei lá! Você está focando na minha cara? Estou começando a esquematizar aqui o agulhão. Você já falou, né? Já.